Oi gente, agora eu vou colocar essas coisas. O que você vai fazer? Colocar. Não, o que você vai fazer? Qual é a receita de hoje? Vou colocar banqueira. Não, o que você vai fazer? Fala pro pessoal. Eu vou colocar essas coisas. Bolo de? Chocolate. Então, o pessoal quer saber o que você vai fazer? Eu vou colocar banqueira. Ei, não. Primeiro líquido, é o leite. Isso, tá frio. Uma xícara de leite? Já tá frio. É, mas é a temperatura natural, ambiente. Pronto. Eita, caiu leite. Agora eu vou colocar banqueira. Coloca os ovos logo, filha. Ai, meu Deus. Coloca manteiga então, três colheres. Vai, é você que tá fazendo, né, Sassé? Bora encher mais? É uma colher generosa. É, tá bom, vai. Mais duas. Já? Mais uma. Mais uma. Vai, vai. Coloca. Quanto é um mais um? Quanto é que é um mais um? Dois. Dois. Dois mais um? Três. Então, falta mais uma colher. Coloca mais uma colher. Coloca mais uma colher. Coloca mais uma colher. Coloca mais uma colher. Porque tá colocando muita, muita, pouca manteiga. Muita, pouca manteiga. Deixa eu ver como é que tá tudo. Hum, só mais um diquinho. Eita, fugiu foi da receita agora. Né? Eita, tá na boca do outro. De alocar os ovos. Esse ovo é do galinheiro, né? Galinha botou só um, não foi? Não é cozido, não. Esse daí não tá cozido, não. Esse daí tá bom. Cuidado que não cai. Vai cair a casca. Cuidado pra não cair a casca. O que é isso? Eita. Ajeita. Bora, suja tua mão, mano. Se sujar, tu vai lavar. Não gosta de lavar a mão? Contar coisas mais coisas? Bora, mete a mão aí. Esse bolo vai sair com casca e tudo, mano. Essa parte aí é tua que vai comer com a casca. Eu não vou comer com a casca, não. Você vai sim. Tá bom, tá bom. Eita. 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 Que manjo. Ah, vai lavar a mão. Que nojo. Ah, vai lavar a mão. Bora lá. Já lavou a mão? Já. Fecha a porta, mano. Adolboieiro, por favor. Tá geladinho. Tá geladinho. Tá gelado, hein? Eu só acho que esse aqui tá muito longe de ti. Cuidado pra não cair que... Ei, abre ele. Abre. Não. 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 Olha se foi bonito, né? Esse você quebrou bonito, não foi? Já. Já acabou? Já. Acabou. Não tem mais. São três. Eita. É muita delicadeza com ovo. Vai lavar a mão de novo, vai? Vou, né? Ah, tá. Ah. Eita, tá durinho. Vai, abre agora. Dá pra abrir já. Uhum. Uau. Ah. É. Eu... De novo. Não tem mais. Ah, tá louco. Ah, tá louco. Ah, tá louco. Deixa a porta, mãe. Nossa. Vamos lá, botar agora a massa, porque o nosso bolo é bem simples, né Lulú. É um bolo bem simples, porque ela é iniciante, vai ser de massa de... E esse? Esse daí é mistura de bolo, de chocolate. Colocar. Sim, tudinho. Colocar. Vai lá, devagarzinho, vai. Tudinho? Tudinho. Vai, mais devagar. Não cai de fora. Vai. Vai. Tom, hein? O Lu é iniciante, né? Aí começa tudo, tem que ser simples pra ela. Tem um vídeo aí, né? Que nós fizemos bolo de macaxeira, não foi, Lu? Mas esse bolo aí foi real. Tinha coco, antes começava. Preto! Já? Uau! Agora vamos bater, né? Vamos bater? Oi, pessoal. Olha, o botanice ousou. Olha só. Deixa eu baixar pro pessoal. Olha só. Olha só. Uau! Vai sair um bolo de chocolate. E aí, peraí, 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 peraí. Agora dá pra te segurar, né? Cuidado pra não... Pra não... Pra fora. Não dá pra não fora. Uau, o Lolo sabe, né? Eu vou pegar a colherzinha pra raspar. Ai, não! Ai, não. É só dentro. Você vai comer essa parte aí, é? Não é bolo vulcão, não, mano. Isso não é bolo vulcão, não, ó. Não! Tirar isso aqui. Vamos colocar no forno. Mamãe vai colocar. A criança não pode mexer com o forno, não, tá? Pronto. Até mais. Oi pessoal, oi gente, agora o bolo está acabado, olha o bolo, olha que bonito, que bonito o bolo ficou. E agora eu vou colocar esses negócios, não é cobertura, está aqui a cobertura, eu vou colocar para você, vamos fazer um pequeno recheio, né Lô, a mamãe acabou de cortar, vamos fazer o recheio. Então eu vou colocar, ei, não é a cobertura? Ah, quer dizer, aqui é o recheio, ó, eu vou colocar e você vai espalhar na colher, tá bom? A mamãe, ela é confeiteira, né Lô, é iniciante, eu também sou, né, eu também aprendo. Coloca ali também, vou colocar aqui, para esse bolo ficar bem recheado, pega a sua colherzinha, e espalha aí, vai. Eu acho que tem que, deixa eu molhar um pouco, né, deixa eu ajudar você a molhar um pouco a colher, põe a sua colher aqui dentro, que é para ajudar a espalhar, tá bom? Então, porque está grosso, né, assim, bota mais, pode botar mais aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó. Molha a colherzinha para espalhar. Eita. Já? Dá. Coloca aqui a sua colherzinha. Agora vamos colocar o bolo de volta. Vamos colocar o bolo. Será que vai dar certo, mamãe? Sim. Deu certo, Lula. Eu vou colocar... A cobertura. Vamos botar a cobertura. Vamos botar o bolo aqui, já colocou o deixinho. E agora vamos colocar... Vamos colocar a cobertura. E... Hã? Sim. Mas está com muita pressa de botar a bolinha? Bora jogar aqui, ó. Uau! Que dano. Uau! Espera lá. M&M. Hum! Será que vai sair em bolo vulcão aqui? Acho que sim. Será? Eita! Hum! Eita! Bolo vulcão! É bolo vulcão! É o bolo vulcão! É o bolo vulcão! Olha o bolo vulcão! E esse nós vamos provar juntas, né, Lula? Mãe, eu vou limpar. Ei! Mas tu vai limpar se lambendo? Tu não gosta de lavar a mão? Agora tu vai lamber? Corre pro banheiro! Corre pro banheiro! Corre pro banheiro! Bora! Uau! Foi rápido, né? Lavou a mão! Lavou a mão! Eita! Lavou a mão! Tá bom, então. Diz que lavou, né? Eita! E agora? E agora? O que é isso aí? Bolinha. Pra que serve a bolinha? Pra arrumar alguma. Pra arrumar, né? Então vai. Vai espalhando assim, ó. Eita! Não ficou no canto só. Tu não vai espalhar, não, essas bolinhas. Caiu! 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 Eu ganhei um. Espalhar pra cá, ó. Pegar ali! Não tem problema. Deixa lá mesmo. É bolo vulcão. Hein? Não era, né? Mas virou. Virou. Tu não vai espalhar, não? Tá bom? Então tá. Vai ficar assim. Esse é o bolo da Lolo. Agora nós vamos provar. Eu e a Lolo. Deixa eu corto. Deixa eu cortar. Agora a Lolo vai cortar o bolo. Será que ela já aprendeu a cortar o bolo? Hein? Tá pesado. Tá bem fofo, né? Tá muito fofo. Tá muito fofo. Ai! Eita! Agora pega daqui pra lá. Já cortou? Não, vou pegar. Tu vai tirar com as duas garfas? Sim. E na verdade é pra trocar. Esse aqui é o meu, esse troqueu. Eu quero com a M&M. Quero com a M&M. Eu vou querer arrumar a M&M. Vou colocar agora. Tá bom então. Se eu semei, não faz mesmo. Eu acho que vou pegar a tua água. Ai, no pé. Tá longe. No teu pé. Eu acho que eu vou dar pro pinto. Você pega o seu galo e você coloca na boca. Tá. Então, pessoal, vocês querem bolo? Olha o bolo da Lolo. Vocês querem, pessoal? Deixa nos comentários aí. Eu poste nem mais aqui. Vira o bolo aqui. Tá muito bom. Deixa o like aí. Eu quero a bolinha. Deixa o... Vai, fala com o pessoal. Fala. Deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo da Lolo. Se inscreva no canal. Até os próximos vídeos. Lolo. A Lohan não consegue falar. Olha a boca dela, ó. Dá um sorriso aí, Lolo. Mostra o dentinho que caiu ontem. Olha, cadê? Não dá pra ver tudo. Aqui, ó. O dente caiu ontem. Tchau. 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 Tchau, tchau.